Vou estragar esse corredor, meu sim. Deixa o Liminha corredor, deixa o Liminha corredor. Vai, vai, ok. Vou bolar ali, ali não vai ter, ó. Ali não vai ter, ó. Não, não foi. Pode ir. Caralho, chegaram o Liminha. Caí do mapa. Nossa, Liminha. Olha o Liminha. Olha o moleque dele. O moleque dele só foi. Achei que ele tava na amarela. Tá 8x0, vamo aí caí. Caí do mapa. Peraí, tô destapizando, velho. Peraí, peraí, peraí. Ai, eu pensei que era o cara. Peraí, peraí.